E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. As oscilações na decisão de renúncia do deputado André Vargas colocaram o Conselho de Ética da Câmara Federal no centro da arena política expondo critérios do julgamento de um parlamentar por seus próprios pares. Hoje eu entrevisto o deputado federal Ricardo Isar Júnior, que é o presidente do Conselho de Ética da Câmara Federal. Deputado, obrigada por estar aqui. Deputado, eu gostaria muito que o senhor já começasse nos esclarecendo, porque com essa ida e vinda na decisão do deputado André Vargas, ele acabou decidindo, desistindo de renunciar, como ele havia... Por enquanto. Anunciado, porque parece que ele entendeu que seria uma renúncia inócua, uma vez que o senhor já havia declarado que, mesmo renunciando ao mandato, o processo no Conselho de Ética prosseguiria. E aí, com a possível, se condenado, perda dos direitos políticos, etc. Por que é que um processo no Conselho de Ética prossegue quando o mandato não existe mais? Caso, no caso, do deputado renunciar? É, porque hoje existe essa nova lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa nova, né, que é uma lei nova, ela coloca da seguinte forma, que o deputado parlamentar, ele tem um prazo de até o início da apresentação, da representação, para renunciar. Após disso, se ele renunciar, ele já fica dentro da lei da ficha limpa. Então, ele já se torna inelegível. Então, para ele, se ele renunciar agora, como o processo já está instaurado, ele vai continuar e vai permanecer inelegível. Agora, nós temos um regimento interno dentro da casa que tem que ser seguido. A partir do momento que é instaurado o processo, ele precisa ser terminado. E é isso que a gente está fazendo. Independente da renúncia dele ou não, nós vamos continuar o processo até o final. Então, qual que é o efeito prático dele não renunciar? É o efeito prático dele não renunciar. Não renunciar. Então, eu, na verdade, até eu fico confuso. Porque se ele renunciar hoje, ele ganharia um privilégio, que sairia do Supremo Tribunal e passaria para o Tribunal Regional do Paraná, o processo judicial dele. Agora, dentro da casa, não tem vantagem nenhuma, porque o processo do Conselho vai até o final. Então, talvez a vantagem dele renunciar é para mostrar como a gente vota um parecer preliminar antes. Porque o Conselho de Ética, ele funciona assim. O relator, ele faz um parecer preliminar para ser aprovado pelo colegiado. Esse parecer preliminar, ele só pode ser baseado em cima do que vem escrito na representação. Não pode ouvir oitivas, testemunhas, provas. Só o que está na representação. Que essa, no caso, é baseada em cima de reportagens, de jornal, de revista. E dali, o relator faz um relatório. Admite ou não a continuidade do processo. Talvez a renúncia dele é para convencer o colegiado de que, como ele já renunciou, não tem por que continuar o processo. Então, é esse que é o nosso receio. Sensibilizar os pares. Sensibilizar os pares. Dizendo, ó, para que um processo que vai pedir uma cassação se já não existe mais mandato? Eu vi a sua fala logo, o senhor assumiu. O senhor fez uma referência que, no Conselho de Ética, eu estou falando, assumiu a presidência do Conselho de Ética, que o senhor queria acabar com os tais relatórios preliminares. Porque o senhor entendia que, no fim, esses relatórios acabavam aí, levando para a gaveta, arquivavam, e a coisa não andava. É o que mais ajuda. E o senhor quer, porque ajuda. E o senhor acha que é preciso ir até o fim, exatamente para a preservação da imagem da instituição e dos próprios parlamentares. Exatamente. A instituição tem uma imagem, precisa ser preservada. Se há uma denúncia, ela tem que ser investigada até o final. O senhor conseguiu acabar com esses relatórios já ou está difícil? Não, está difícil, mas já está perto. Agora, existe um projeto de resolução tramitando na casa. O relator é o deputado Marcos Rogério, já está pronto o relatório dele. Deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que exatamente diz isso, que acaba o relatório preliminar. Porque eu acho que é bom até para quem está sendo representado. Ele vai ter o direito de participar dos processos, das sessões, se defender, trazer testemunhas de defesa. Então, se ela é pessoa inocente, ela vai ter amplo direito de defesa e de esclarecer os fatos. Mas, se não for, nós vamos ter o direito também de investigar e ver o que aconteceu de errado. Por isso que esse relatório preliminar precisa acabar o mais rápido possível, para todo o processo, toda a suspeita ser investigada. O senhor defendeu a independência do Conselho de Ética e falou, nessa ocasião, o senhor teve uma frase muito interessante, que o senhor disse que tinha momentos em que o senhor tinha até vergonha de ser parlamentar, ser reconhecido como parlamentar, considerando as acusações e muita manobra. Muita coisa que... Lá. Nós estamos numa época de enxurrada de denúncias. E está muito evidente a articulação política naquilo que popularmente se chama de operação abafo. Isso não só em caso que vai parar no Conselho de Ética, mas também, e quando é para a instalação de CPI, isso aí está muito evidente no caso dessa proposição de CPI da Petrobras. Mas, tanto situação como oposição, existe toda uma manobra política. Ultimamente, o senhor está nessa fase de sentir-se envergonhado? Não, sem dúvida. Eu acho que a classe política está muito desacreditada no Brasil. Eu acho que... Você acompanhou, meu pai também foi presidente do Conselho de Ética, naquela época do Mensalão, tudo. Eu vi ele muito desacreditado com a decadência, o descrédito de valores do Congresso, porque naquela época o Conselho de Ética pedia a cassação de um parlamentar, ia para o plenário e o plenário absolvia por causa do voto fechado. Então, quando a gente entrou lá, uma das bandeiras que a gente levantou foi o voto aberto. Participei da frente parlamentar junto com outros deputados e conseguimos essa mudança. Eu acho que já foi um avanço gigantesco. Hoje, eu não tenho dúvida que o que acontecer no Conselho de Ética, o relatório vai ser acompanhado no plenário da Casa. Já é uma grande vitória. Porque lá não é diferente de qualquer outra categoria. Existe corporativismo. Existe mesmo. Então, a gente tem que fazer de tudo para acabar com isso. E eu acho que o voto aberto foi uma grande... O senhor sofre muita pressão? Porque eu me lembro que o senhor falecido pai falou pessoalmente para mim que o nível de tensão estava altíssimo. Na época do escândalo do Mensalão, ele era o presidente do Conselho de Ética, ele sofria muita pressão. O senhor sofre pressão? Lógico, você sofre todo tipo de pressão. Desde a pressão emocional, porque às vezes é um amigo teu, um colega teu que está ali sendo julgado. E você tem que trabalhar como um juiz, com imparcialidade. Tem que ouvir a defesa, mas também deixar claras as provas de acusação. Então, é complicado. Tem a questão emocional. E tem outros tipos de conversa que você tem no corredor que te deixam um pouco na pressão. Mas eu acho que dá para a gente levar isso, dá para saber lidar com isso. Dá, dá para segurar. E eu desejo muito boa sorte. Eu agradeço. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.